E hoje tem audiência sobre a troca de tiros entre policiais mineiros e paulistas em Juiz de Fora. O caso foi no ano passado e duas pessoas morreram. A repórter Michelle Pacheco tem mais informações. Balança aí. Além dos policiais civis que estão presos na casa de custódia em Belo Horizonte, são réus no processo, empresários e advogados de Juiz de Fora. Todos foram intimados a depor hoje na audiência. A troca de tiros entre policiais civis de Minas e São Paulo foi em outubro do ano passado, no estacionamento de um prédio anexo a um hospital na região oeste de Juiz de Fora. Versões diferentes foram apresentadas pelos policiais dos dois estados. Segundo as investigações, nove policiais paulistas vieram à cidade junto com o dono de uma empresa de segurança de São Paulo. O grupo foi contratado para escoltar o empresário que veio a Juiz de Fora fazer uma negociação. Quando ele se encontrava com o doleiro, que estava com cerca de 14 milhões de reais em notas falsas, houve a troca de tiros com policiais de Minas que estavam no estacionamento. O policial civil mineiro Rodrigo Francisco morreu no local. Um empresário paulista foi baleado e morreu seis dias depois. Um empresário de Minas Gerais levou um tiro no pé e foi preso. Esta é a segunda audiência de instrução do caso. A primeira foi no dia 11 de julho. Os policiais civis Leonardo Soares Siqueira, Marcelo Matola de Resende e Rafael dos Santos estavam presentes. Eles foram indiciados em dezembro do ano passado por latrocínio, organização criminosa, fraude processual e lavagem de dinheiro. O advogado do escrivão Rafael acredita em erro na avaliação do processo. O que a gente vai demonstrar com a defesa é que latrocínio não houve e que lavagem de dinheiro também não aconteceu, uma vez que não tem bem material envolvido nesse processo. De acordo com os autos e com o que a gente tem apurado nesse processo, houve um homicídio recípro. Ambos se mataram em torno de uma pilastra do estacionamento. Também acompanhou a audiência em julho o empresário Antônio Villela, que seria o responsável pelo dinheiro falso. Como o processo segue em segredo de justiça, não são autorizadas imagens da audiência. A defesa espera que depois de ouvir os réus, o juiz avalie novamente os pedidos de liberdade feitos pelos advogados dos policiais. Michele Pacheco para o Balanço Geral. Obrigado, Michele, pelas informações aí. É que é negócio, né? Está demorando um pouco, demorando um pouco, mas vai chegar o final. Isso aí, duas pessoas morreram, um tomou um tiro no pé, tinha notas falsas, dinheiro falso no meio do caminho. E a gente continua acompanhando isso aí, tá bom?